Ministro Assunto Combatente de Libertação Nacional Gil da Costa Uansoro, se continua a verifica, dados Tinarim Ruasia. Ministro Assunto Combatente de Libertação Nacional Sessante, Júlio Sarmento da Costa Metamalic, entrega relatório serviço durante Tinantolo, ministro Fong, Gil da Costa Uansoro, já foi entregue a Cinar Bamalo, ministro Sessante Metamalic Ateten, durante mandato, progresso serviço balão, consegue atingir, liuliu, halot, restos mortais, fotidados, uma lisa. Ministro Fong, Gil da Costa Uansoro, Ministro Fong, Gil da Costa Uansoro, se foliu importância, a verificação dados veteranos, em relação às ciennes, se finaliza. Assunto veteranos, em princípio, é a do Atete. Mas, se o ministro Sessante Atete, ainda não se continua a ralão, futebol, se ainda está fazendo prerrogado. Estamos a razão, Dados 2009, verifica se 25% se conclui. 25% se conclui Nessa é o obstáculo Mas não tem uma verificação A gente não tem um anúncio público Não é? E não tem uma vez que o governo tem A gente não tem Recorda que os dados veterano Reconescentes 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 Oitavo governo consegue Verificar o número O número Reconescentes Reconescentes Ernestina Gui No Lucas da Costa Bar RTT Ali Hai Deles-Petiduris Atau-heten informacion Actuais no factuais Que talua inscriba No hanehan buta un notificação Ou difo komentari No fai tutan Bamedia Celo